Revealho Revealho Lomus Revealho Ah, aí está você Olá, senhor Ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett Fiquei sabendo Ela disse que você se saiu bem com a varinha nova Siga praticando com ela e os outros professores se quiser aprimorar suas habilidades Dito isso, não vou mais atrasar nossa ida à biblioteca Então, podemos ir? Fim, tenho trabalho, venha Diretor, tenho companhia agora e meu horário... Ficam para depois, indefinidamente, como sua companhia Pensei que depois de todo o problema que me causou com o Osric, você gostaria de se redimir Na minha sala, em cinco minutos Aquele homem irritante Infelizmente, na saída, a sessão reservada ficará para outra hora Mas, professor... Não temos escolha Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta O Sebastian comentou sobre entrar na sessão reservada Talvez ele tenha alguma ideia Lomus 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 No Lomus Não Mas, professor Não Lomus Lomus Não Lomus Não Não A CIDADE NO BRASIL Sebastian, aí está você. Eu esperava encontrar você. Eu estava no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo e vi o que aconteceu com o Huckwood e Harlow. Poucos alunos chamam a atenção de Victor Huckwood. O que aconteceu? Nem conheço ele. Acho que me confundiu com outra pessoa de Hogwarts. Se você diz, eu não vou te pressionar agora, mas vai ter que me contar o que está acontecendo em algum momento. Posso ajudar. Então, por que estava me procurando? Eu tenho que encontrar uma coisa para o Professor Figg, mas está na sessão reservada da biblioteca. Ele não pode ir buscar? O Black o chamou no último instante. Eu até podia esperar para pegar uma autorização, mas... Você quer mostrar a iniciativa. Exatamente. Você comentou que é sagaz o bastante para não ser pego na sessão reservada. E eu sou. Me encontre na biblioteca hoje à noite. Não conte a ninguém. O que acontece se alguém pegar a gente na sessão reservada? Detenção, sem dúvidas. Mas uns avisos podem ajudar. Por exemplo, evite o pirraça ou poltergeist. Além de destruir as coisas sem parar, ele simplesmente adora denunciar a gente como nós. Devo me preocupar com a bibliotecária? A Madame Scribner não gosta nem um pouco de atividades clandestinas entre seus preciosos livros. Então evite-a a todo custo. Temos nossos desentendimentos, mas eu consigo lidar com ela. Você pode não ter tanta sorte. Agradeço, Sebastian. Até mais tarde. Revele-o. Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar para Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de vininho. Vamos. Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir. Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. Experimenta. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Se eu posso te ver, os monitores também podem. Tchau. Droga, a bibliotecária ainda tá aqui. Rápido, atrás da estante. Droga. Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Eu disse que havia uma chance, mas não tem problema. Tá vendo a mesa dela ali atrás? A chave tá na gaveta daquela mesa. Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração pra tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à seção reservada. Espera, pra que uma chave? Não tem um feitiço pra isso? Alô, Romora? Eu sempre entrava assim. Mas a bibliotecária percebeu que eu sabia esse feitiço e lançou uma magia anti-Alohomora na fechadura. Só resta essa chave. Mas não se preocupe. Eu disse que você entraria e eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Tem alguém aí? É você, pirraça. Minha raça! Que bagunça! Não foi tão difícil, afinal. Hora de procurar o livro. Fantasma, não deixe que ela veja você. Eu prefiro. Eu prefiro. I am de procurar o livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso tudo é muito misterioso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Revealho. Reparo. Lomos! Onde será que vai dar? Lomos! Revelio! Revelio! Guardas a postos. Era de se esperar. Revelio! 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 Levioso! Cortes! Levioso! Protego! Revelio! Obligio! Revealho Levionco Reparo Revealho Revealho Esse deve ser o caminho, mas pra onde? Revealho 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 Quase lá É melhor eu manter a calma Revealho 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 Amém. 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 Estúper Fanta! Estúper Fanta! Levião protege! Estúper Fanta! Estúper Fanta! Protego! Estúper Fanta! Estúper Fanta! Estúper Fanta! Levião cruza! Protego! Estúper Fanta! Estúper Fanta! Estúper Fanta! Levioso! 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 Revele-o! Então era um livro. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. O que seu tio vai dizer? Revele-o. Revele-o. Ah, cara? Ah, eu não tenho mais de vida. Um mundo quer dizer assim... Ah, você não pode? Ah. Não tem mais! Ah, não tem mais. Ah. A gente não foi por mais... Ah, não tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.